Música Estamos de volta com você falando sobre esse tema tão tremendo que está aí na tua tela, né? Os benefícios das provações. E você pode estar pensando, que benefício há passar por essa dor? Deus, ele vê de maneira diferente, ele vê, sabe, benefícios porque a tua fé está crescendo, o teu caráter, a sabedoria, a confiança em Deus, as tuas atitudes, você está sendo forjado, você está sendo, você está crescendo, você está sendo fortalecido. Pelo contrário, né? Você acha que você está sendo enfraquecido, cansado, diminuído, quem sabe humilhado, mas não é assim que Deus está vendo essa situação, não. Os teus olhos podem estar um pouco equivocados, porque Deus vê de uma ótica diferente. Agora, antes de nós entrarmos aqui em Romanos, se você tem uma Bíblia, seria tão bom se você pudesse abri-la em Romanos 5. Se você tem, abra ela, porque é importante você entender isso. Você já abriu comigo em Tiago, mas antes de sairmos aqui de Tiago, vamos voltar de novo para Tiago, que nós vemos aqui no capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, veja o que diz o versículo 12 de Tiago. Bem-aventurado o homem, né? E quando ele fala homem, está dizendo mulher e homem. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Que suporta com perseverança a dor, a afronta, a dificuldade, a dor e a tribulação, a diversidade, a tempestade. Dê o nome que você quiser. O vale, o deserto. Bem-aventurado o homem que o suporta. Mas não suporta reclamando, suporta querendo desistir, mas perseverando. Confiando em Deus, perseverando na fé, perseverando na oração, perseverando olhando para Deus, perseverando na casa de Deus, perseverando nele. Bem-aventurado então é esta mulher, este homem, que suporta com perseverança essa aprovação. Por que depois de ter sido aprovado, vai chegar o momento que vai acabar essa luta. Que você vai ser aprovado. Não vai ficar o resto da vida nisso não. A Bíblia já diz isso aqui bem claro. Olha só o que a Bíblia diz. Que depois, depois, Deus está falando, quando acabar posteriormente, de você ter passado por aquela luta e você for aprovado, você vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ninguém ao ser tentado, quando você fala aqui tentado, está dizendo, alguém que passa pela dor, pela tribulação, pela adversidade, quando passar por ela, não vai dizer, é Deus que está me tentando, Deus que está fazendo isso comigo. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo, a ninguém Ele tenta. Então, Ele está dizendo aqui, ah, mas está passando essa coisa tão difícil, porque não, Deus permite tribulações. Ele permite coisas adversas. Tem a permissão dEle. Um dia, Ele falou isso pra mim. Eu estava muito triste por uma circunstância que abateu o meu casamento, que abateu a minha família. Hoje eu sou vitoriosa, hoje estou bem, meu casamento está bem, meus filhos estão bem. Mas não foi uma coisa fácil. E eu lembro ter ali, orando, chorando diante de Deus e Deus falando pra mim. Sabe? E Deus falou bem claro, Ele disse assim pra mim, um dia, você vai me agradecer muito ainda, por eu ter permitido você passar por este vale. Deus falou isso. Você vai me agradecer muito ainda. Por eu, eu, ter permitido. Então, esse vale que você está passando aí, essa adversidade, nada toca você que não primeiro tenha passado pelas mãos de Deus. Passou por Deus, Ele permite tocar você. Permissão de Deus. Nada chega pra nós que Deus não tenha dado a sua permissão. E Ele me falou claro isso aquele dia. E Ele me disse, você vai me agradecer muito ainda. Vai dizer muito obrigado. Fica feliz por eu ter permitido essa dor na tua vida, esse vale, essa desonra, essa tristeza, essa fruta, essas lágrimas, esse desespero, essa tristeza. Você vai me agradecer muito ainda. Essa palavra pra você hoje. Você vai agradecer muito Deus ainda, por Ele ter permitido você passar por isso que você está passando. Amém? Vamos agora então pra Romanos, capítulo 5. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 1. Primeiro, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem nós obtivemos, igualmente, acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Nós temos acesso à graça, ao amor, à misericórdia. E nela nós estamos em fé, firmes em Jesus Cristo. E gloriamos-nos nas esperanças da glória de Deus. E não somente isso. Mas nós também nos gloriamos nas próprias adversidades. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós nos gloriamos nas próprias provações. Como diz aqui Tiago, né? Eu coloquei aqui, em Tiago diz, provações. Então, olha o que diz aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, a tribulação na tua vida vem pra te forjar algo muito bom. Ela vem pra te fazer um favor. Você acha que ela vem pra te fazer desgraça. Você acha que ela vem pra acabar com você. Não vem, não. A tribulação, ela vem pra contribuir algo bom no teu caráter, na tua fé, na tua vida. Você acha que você é uma pessoa de perseverança. Você não vai ser aquela pessoa que desiste, acaba com tudo logo. Não. Perseverança forja fé, firmeza. Está entendendo o benefício? E aqui diz mais pra nós. Ora, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança também produz. Ela produz experiência. Você fica mais experiente, menos infantil, menos... Aquela pessoa, não é, que é imatura. Você fica maduro, experiente. E aí, a experiência também produz, ela produz esperança. O que é esperança? Fé. Você se torna uma mulher de fé. Como é que você se torna uma mulher de fé? Na diversidade. Como é que você se torna uma mulher de experiência? Na tribulação. Como é que você se torna um homem de caráter irrepreensível? Uma pessoa provada, uma pessoa perseverante? É na dor, na diversidade mesmo, na provação, nas ondas contrárias, na tempestade. Ela te forja. Mas tu tens que deixar ela operar até o tempo que Deus diz. É esse o tempo. E não querer dar um tempo e falar. Vou interromper agora essa tempestade. Essa provação tem fim. Já acabou os dias. Eu vou determinar que eu acabo com tudo. Não vai fazer isso. Você vai deixar ela ter ação completa. Completar os dias da tua tribulação. Completar os dias da tua prova. Completar os momentos de dor. Deus está agindo através deles. Deus está forjando você. Te fazendo experiente. Te fazendo perseverante. Te fazendo uma pessoa de esperança, de fé. Te fazendo uma pessoa completa. Uma pessoa íntegra. Uma pessoa em nada deficiente. E onde foi a tua escola? Onde foi a tua graduação? Na escola do sofrimento. Na escola das dificuldades. Na escola da dor. Na escola da provação. Foi lá que Deus permitiu você se formar, graduar e ser a pessoa que você é hoje. Não é isso? Então, está aqui na Bíblia. Um vai produzindo o outro. Então, você vai deixar e não interromper. Deixar ter ação completa. Deixar completar os momentos que Deus determinou. Deixar Deus ser Deus. Deixar e não colocar um final. E não interromper. E não questionar. E não querer dizer para Deus que vocês têm ideia melhor do que Ele. E falar, Deus, eu tenho uma ideia melhor que a tua. Eu já sei o tempo certo. Não. Deus sabe o tempo certo. De tirar aquele vaso da fornalha na hora certa. Como você que sabe fazer bem as suas receitas, né? Naquele molho, nem muito cedo, nem muito depois. Porque se você tirar um pouco antes, o bolo fica cru. Quem quer comer bolo cru? Quem quer comer uma coisa mal feita? Não estava preparada. Você não deu tempo. E se você fizer demais também, já desandou. Então, Deus tem o tempo certo. Na hora certa, Ele vai tirar você. E você vai glorificá-lo. E você vai dizer, Senhor, muito obrigado. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados conforme, né? Pelo seu nome, conforme o propósito que Ele tem. E você vai começar a entender. Então, hoje, comece a entender pela palavra. Não sou eu dando essas ideias. Não são minhas. Elas são de Deus. Ideia de Deus é a palavra de Deus. Palavra de Deus é o que Ele pensa. Ele está escrito aqui. Para você, hoje, se fortalecer. Para você, hoje, que está passando por essa dor, começar a entender. Que essa dor tem um propósito. Que esse sofrimento, essa adversidade que você está passando, tem um propósito. Tem. Tem um motivo. Tem um final. Tem algo que Deus está fazendo através dele. Deus está permitindo ele. Agora, qual é a sua reação e a minha? Impaciência. Porque a impaciência é um fruto do orgulho. Quando o orgulho já está, sabe, evidenciando, está dizendo, olha, eu não tenho tempo para isso. Eu não vou ficar desse jeito. Eu não vou permitir isso. Vou pôr um ponto nisso. Acabou. Não tem mais jeito. O que é isso? Estou aqui já passando tanto tempo nessa luta e ainda eu tenho que ficar mais tempo nela? Depende de você. E de mim. De nós. O que Deus está falando conosco é muito sério. Então, Ele está dizendo, ora, todas essas coisas vão, a tribulação vai produzir, sim. Perseverança. E a perseverança é experiência. E a experiência, esperança, fé. Ora, a esperança, ela não confunde. Porque quem espera em Deus nunca vai ser confundido. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi otorgado. Então, Deus está dizendo para você que você não vai ficar confundido, não. É só você confiar nele e deixar essa luta ter ação completa na tua vida. Só sair, só estar ali à disposição de Deus até o momento que Deus fala, agora vou abrir para você um escape e vou te dar um novo momento. Deus também falou isso ao meu coração. Alguns anos passados, Deus falou para mim assim, prepara o teu coração para o milagre. Eu não entendi. Eu falei assim, como que é Deus? E Deus falou para mim, prepara o teu ser, tua alma, teu coração, tua vida para receber o milagre. Porque do jeito que meu coração estava, não estava preparado para receber o que Deus tinha. Então, muitas vezes, a tribulação, a dor, a diversidade, é o preparo de Deus para você e para mim. Para nós darmos conta de podermos receber, nos preparar para receber coisas maiores e melhores de Deus. Deus, honra, bênçãos financeiras, bênçãos espirituais, prosperidade de todo tipo. Tem pessoas que não estão preparadas, não vão se lambuzar tudo. Desculpe falar essa palavra, não vão saber suportar tanta bênção. Aí Deus então fala, vou preparar para receber essa bênção. E o preparo não é na montanha, no oba-oba, o preparo é no vale. É na escassez, é na dor, é na adversidade, é no momento de tristeza, de perplexidade. Nos momentos que você simplesmente quer chegar até, você fala, estou no meu limite do limite. E Deus está dizendo, estou te preparando. É o preparo de Deus, para você poder receber coisas boas de Deus. Para que você então seja íntegro, perfeito, em nada, deficiente. É assim que Deus quer você. Com fé eficiente, sabedoria eficiente, caráter eficiente, pessoa forjada, fé, sabe, amor, paciência, esperança. Deus quer forjar tudo que Jesus tem, Ele é o caráter dEle, do próprio Deus, em você e em mim. Ele vai permitir isso. Amém? Mas aí, esse mesmo Deus que me disse essa palavra, prepara o teu coração para o milagre, um tempinho depois, esse mesmo Pai maravilhoso me disse, está chegando um novo tempo na tua vida. Então, depois das provas, quando você deixa Deus ter ação completa, vai chegar um novo tempo. Vai chegar o tempo da bonança. Vai chegar o tempo, sabe, que a gente fala de refrigério. Deus é fiel. Então, deixa ter ação completa. Não murmure e não reclame. Não é fácil. Nós todos, quando as coisas não vão como a gente quer, a gente começa a querer murmurar. Ah, mas está demorando muito, mas ah, Deus. É, temos que vigiar para não murmurar contra Deus. Não murmurar contra aquela porta que não se abriu ainda, por uma circunstância que está arrastando e está ainda daquele jeito e você quer que ela mude, muda, muda, muda Deus. E Deus está permitindo. Sabe o que significa isso? Que você está deixando, você vai indo, você está deixando essa, perseverando, deixando essa circunstância ter ação completa. Você está deixando Deus ser Deus e você está lá com Ele. Está entendendo? É para mim hoje, para você essa palavra. E aí Deus vai te honrar. Quando Ele vê que você não murmurou. Uma outra atitude perigosa também, que pode também atrasar o teu milagre, além da murmuração, é a auto-comiseração. Ah, mas eu não mereço. Pobrezinha de mim, poxa, sou uma pessoa tão boa, por que isso? Nós não somos tão bons como a gente pensa, não. Então, nada de ficar com peninha. Ah, pobrezinha, esse aí é uma armadilha. Olha, Satanás ama colocar arapucas para você e para mim. E uma das arapucas de Satanás é a auto-comiseração. É uma arapuca dele, cuidado, ó, fica vivo. É um engano, é um laço que ele coloca. Dois laços. Murmuração é um laço. É que você murmure, reclame de tudo. E que você comece a ficar com pena de você mesmo, pena dos teus filhos, pena do teu marido, pena da família. Pobrezinho de todo mundo, não. Então, você vai deixar Deus ter ação completa, vai perseverar. E aí você vai ver o que Deus vai fazer, quando você permitir. Amém? Esta é a palavra gloriosa do Senhor hoje para os nossos corações. Receba do Senhor hoje esta palavra em nome de Jesus. E não questione Deus. Deus não deve ser questionado. Deus deve ser honrado, louvado, amado, engrandecido. E quanto mais você louva, engrandece, ama, sabe? Olha, aí Deus realmente vai mover de uma maneira poderosa a teu favor. Amém? E leia esta passagem hoje para a tua edificação. São duas, Tiago capítulo 1, Romanos capítulo 5. Palavra de Deus. Porque afinal das contas, hoje nós abrimos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia. E a palavra de Deus foi ministrada ao teu coração e ao meu também. Louva ao meu Deus e agradeço a Ele por esta palavra. Amém? Vou fechar ela aqui e agora nós vamos para o nosso bloco, próximo bloco. E nesse próximo bloco nós vamos falar com Deus. Deus já falou com a gente, né? Agora chegou a nossa vez de orarmos, falar com Ele e dizer para Ele o que está no nosso coração. As nossas causas vão ser apresentadas para Ele em oração. Daqui a pouco mais eu volto com você. Amém? Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.